Olá, amanhã é dia de Páscoa, então vamos fazer uma sobremesa, vamos fazer o pudim caseiro. É a minha menina de 9 anos que vai fazer. Bora lá? Vamos acompanhar. Então ela vai fazer o pudim sozinha, mas as coisas do fogo que é quente, isso faço eu porque é perigoso. Vamos para aqui, já estou a fazer o caramelo. Está aqui, deitei água e açúcar e agora deixo ficar aqui, está no número 6, deixo ficar aqui sozinho até que ganhe cor. E aqui são as batatas para amanhã, para o meio-dia. E depois deitamos o caramelo aqui, nesta forma, com uma tampa. Olha lá, depois mostramos. Bora lá acompanhar a minha menina. E aí Olha lá, depois vamos fazer o caramelo aqui. Olha lá, depois vamos fazer o caramelo aqui. E aí Olha lá, depois vamos fazer o caramelo aqui. E aí E aí O caramelo já está pronto. Aqui, e agora... Cuidado. Cuidado que está muito, muito quente. Cuidado que está muito, muito quente. Já está. Fica assim. 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 E aí